Um game que fez sucesso no mundo todo, mesmo sendo lançado apenas aqui no Japão Isso é algo extremamente raro, dá pra contar nos dedos as vezes que isso aconteceu E um desses casos é com o RPG Shin Megami Tensei Um RPG que ultrapassou fronteiras e criou várias outras franquias por causa dos seus spin-offs Um desses filhos, entre aspas, de Shin Megami Tensei é se bobear maior até que a obra original E é claro que eu tô falando de Persona No vídeo de hoje nós vamos saber juntos como Shin Megami Tensei conquistou o mundo sem sair do Japão E vai ser agora Então... Bora! Aqui no Japão existe uma franquia de JRPGs tão importante quanto os títulos mais conhecidos Como Final Fantasy ou Dragon Quest Um jogo que basicamente fez a terra do seu nascente parar E todos os gamers se concentrarem apenas nele Aquele que deu origem a um dos spin-offs mais célebres de todos os tempos Isso na indústria de games E que por acaso virou um dos exclusivos mais respeitados do Playstation Um dos primeiros RPGs que tocou em temas adultos e delicados Além de fazer muita gente quebrar a cabeça Tentando criar combinações e conexões mega complexas E é claro, eu tô falando de Shin Megami Tensei Ou Mega Tem para nós que somos íntimos, né? Um fenômeno que não se restringiu apenas ao Japão Se tornando o evento do ano para seus milhares de fãs Quando um jogo novo é anunciado Pois é, pra você ver o alvoroço que é quando anunciam por aqui Um novo Shin Megami Tensei Parece até final de Copa do Mundo Ou até mais Eu falo sério O povo fica maluco e corre logo pra fazer uma pré-venda Ou ir pra fila no dia do lançamento para garantir a sua cópia Algo que realmente dá pra gente considerar como um fenômeno Pois dificilmente isso acontece em outro lugar No sentido de pessoas de uma nação Carregar tanto amor e admiração por uma franquia Contudo, acredite Isso não é gratuito O sucesso não acontece apenas por qualquer apelo pop Ou por força da marca Que sem esforço vende milhões E tá pouco se lixando para os fãs Shin Megami Tensei, pelo contrário A cada jogo se desdobra Para manter o seu nível de excelência E fazer seus fãs continuarem orgulhosos Dos livros para os games Porém, pra gente entender junto Como eles chegaram a esse nível É preciso voltar um pouco no tempo E ver que a base de tudo Assim como o sucesso Aconteceu antes mesmo da obra ir para os videogames Ou seja, explodiu primeiro em outra mídia Isso porque lá na metade da década de 80 Mais precisamente em 1986 O escritor Aya Nishitani Iniciou sua lendária série literária Com o lançamento de Digital Devil Story Megami Tensei O primeiro de 13 livros Que se passam no mesmo universo O detalhe curioso É que todos esses livros Ficaram apenas no território japonês E até hoje A maioria deles Não foi lançado no ocidente Claro, de maneira oficial, né? Ainda que os primeiros volumes Tenham sido traduzidos para o inglês Claro, pela sua fanbase, né? E seja mais facilmente encontrá-los na internet Isso que eu falei É quase uma utilidade pública, viu? Esses livros são amados pelos fãs Que curtem a junção de uma história de terror Com elementos de ação e ficção científica De fato Os contos não se preocupam muito Em desenvolver personagens Ou construir uma narrativa complexa Mas sim em criar um universo gigantesco E gerar cenas empolgantes O que foi suficiente para desenvolvedor Atlus Se interessar e pensar num jogo Capaz de aguçar a curiosidade dos gamers Em descobrir mistérios reservados Atrás de cada esquina Aya Nishitani também escreveu outros livros Como é o caso de Tokyo Shadow Que assim como sua série famosa Foi adaptado para um jogo de mesmo nome Que saiu para o Sega Saturn Em 1997 A primeira aparição da franquia A Atlus Que naquela época era um novato estúdio japonês Garantiu os direitos de Megami Tensei Ainda no ano de sua fundação Em 1986 E já em 1987 Com a ajuda da toda poderosa Nanco Que foi a sua publicadora oficial Lançou para o Famicom A versão japonesa do Nintendinho Digital Devil Story Megami Tensei Saindo apenas aqui no Japão Esse título de estreia É um RPG no estilo Dungeon Crawler Em que você explora lugares Que parecem labirintos Através da perspectiva de primeira pessoa E que se passa após os eventos do terceiro livro de Aya Nishitani Na aventura os jogadores devem invadir a terrível torre de Daedalus E percorrer os seus labirintos Numa tentativa de derrotar o Senhor dos Demônios Isso mesmo O Lucifer em pessoa Em 1990 Foi lançada uma sequência Também para o Famicom Chamada de Digital Devil Story Megami Tensei 2 Que também só saiu aqui no Japão Ainda que ambos tenham trazido características Que seriam fundamentais Para os próximos e famosos jogos da franquia E até mesmo dos spin-offs de sucesso Isso mesmo Tem até spin-off que foi um sucesso A hora da mudança A coisa começou a pegar para valer Quando a Atlus conseguiu reunir um orçamento maior E viu ali a possibilidade perfeita De marcar para sempre O nome da empresa na indústria dos games Já que a ideia que eles tinham Era realmente promissora Até porque o jogo seria lançado Para um novo console da Nintendo O todo poderoso Super Famicom A versão japonesa do Super Nintendo A franquia da Atlus Numa tradução livre Megami Tensei Seria como a reencarnação da deusa Um nome bem forte Que já chamava atenção logo de cara Porém como basicamente queriam começar tudo do zero Os desenvolvedores precisavam criar um fato novo E decidiram chamar o terceiro jogo da franquia De Shin Megami Tensei Que traduzido seria A verdadeira reencarnação da deusa E aqui a gente já pode se debruçar Nesse que foi o verdadeiro início Da tão falada franquia Capaz de equiparar as outras lendas dos RPGs A Atlus não deu apenas continuidade na série Na verdade eles fizeram um reboot Isso de um modo geral Onde zeraram tudo No intuito de evitar qualquer tipo de conflito Com o Megami Tensei original Mesmo assim A história do jogo teve que passar por várias revisões E alguns cenários do game Acabaram sendo inspirados em lugares reais Que a equipe do estúdio visitou A concepção artística Os designs dos personagens Monstros e demônios Bem como o estilo dos figurinos E influências bélicas Todos foram feitos pelo lendário artista Kazuma Kaneko Que na época ainda era novato Mas já havia ganhado destaque Pelo seu trabalho anterior Justamente em Digital Devil Story Megami Tensei 2 Onde também assinou a criação de design das criaturas Porém com o trabalho realizado em Shin Megami Tensei Kazuma atingiu outro patamar E assim foi definido que ele seria o líder de design Do estilo visual da franquia Ah, lembra que eu falei da série exclusiva de Playstation? A menção era sobre o incrível Persona Que além de fazer sucesso e vender muito Ganhou vários prêmios E foi aclamado pela crítica mundial E como não podia ser diferente Kazuma Kaneko Também é o principal criador de design De todos os demônios desse spin-off Que virou um hit cheio de estilo da Atlus barra Sony O desenvolvimento de um clássico A equipe principal de Shin Megami Tensei Foi formada pelo diretor Yosuke Nino Que curiosamente Dirigiu apenas este jogo em toda a sua carreira Mas que se saiu muito bem né Já a produção ficou com Hideyuki Yokoyama Que comandou por um tempo a franquia Especificamente em seus dois primeiros jogos Mas depois foi migrado para outro departamento dentro da Atlus O game foi escrito pela dupla Ryutaro Ito e Kazunari Suzuki Que já trabalhavam na Atlus E acabaram meio que definindo Como seria o rumo da franquia No que se refere a história dali pra frente Tanto que eles assinaram o roteiro também Do segundo Shin Megami Tensei No entanto Duas pessoas entre a equipe Merecem ganhar um destaque especial Pois já no primeiro Shin Megami Tensei Koujo Okada Estava ligado a programação do jogo Ele é nada mais nada menos Que o diretor e produtor De dezenas de jogos Que envolvem o universo da franquia Foi ele por exemplo Quem dirigiu em 1996 O primeiro Persona Aquele que saiu para o Playstation 1 Conhecido como Revelations Persona E produziu o segundo Chamado de Persona 2 Inocente Sim De 1999 Também pro Playstation A linha é claro da sequência direta Persona 2 Eternal Punishment De 2000 Outro membro da equipe Que deve ser citado de maneira especial É o maestro Tsukasa Masuko O homem que criou toda a trilha sonora Do universo da franquia Ele trabalha para Atlus Desde sua fundação E atua na série Desde o primeiro Megami Tensei Aquele de 1987 Passando pela continuação direta E as três primeiras reimaginações Já chamadas de Shin Megami Tensei Por sinal Aquela tinha sido a primeira vez Que Tsukasa Masuko Compunha para o Super Famicom Barra Super Nintendo Ou seja Ele não era muito familiarizado Com as especificações do console Durante o processo de composição Ele precisava verificar as especificações Para ver o que poderia Ou não Fazer dentro das limitações Do hardware da Nintendo No port que fizeram do jogo Para PC Engine A trilha sonora ficou a cargo De outro compositor Hitoshi Sakimoto Tsukasa Masuko Também trabalhou em outros Spin-offs da franquia Como Giten Megami Tensei E Devil Summoner Um nome que essa série deve muito E é uma pena que nunca mais Tenha participado das produções Mais recentes Só sendo creditado Quando utilizavam suas músicas Em novas coletâneas O centro da questão Shin Megami Tensei Possui algumas ideias iniciais Que são a base da estrutura do jogo Com a inclusão de trazerem um herói Que anda sobre a lei E outro que tem a intenção De propagar o caos Junte a isso A mais um protagonista Que atuaria de maneira neutra Digamos assim Porém Todas as suas ações Resultariam em como o jogo Iria se desenrolar A equipe queria mudar Desde sempre Aquela estrutura básica Vinda dos jogos Que saíram para o Famicom Por isso decidiram criar Protagonistas E mecânicas Que fossem diferentes E até inovadoras E quando você mescla Essa linha de pensamento A constante ideia Da série passar E discutir temas pesados E reais Em meio a história Você tem já no primeiro jogo Tudo que Shin Megami Tensei Vai fazer dali pra frente Um exemplo a respeito Das discussões sobre o jogo É que nesse primeiro Do Super Nintendo Vemos que uma pessoa Teve uma visão E descobriu que o mundo Seria destruído E tudo isso era inevitável Não sendo capaz De fazer muita coisa Além de treinar E confiar em suas próprias habilidades Para enfrentar O que estaria por vir Tendo que enfrentar assim Seus medos internos Bem pesado Pra um jogo de RPG Todos os cenários Incluindo externos E internos Demoraram muito Pra ser concluídos Pois foram revisados Diversas vezes Por vários membros Da equipe Muito porque Seguindo uma lógica Básica de telas O jogo era enorme E trazia inúmeras combinações Isso já naquela época Em rascunhos anteriores Havia sido planejado Por exemplo Que o final da história Seria em Israel Porém um dos motivos Que a equipe de desenvolvimento Escolheu Tóquio Como cenário principal Foi por toda a história De lá ser bastante turbulenta Pois a cidade passou Por vários momentos Históricos difíceis Situações extremas Que envolviam guerras E desastres naturais O cenário perfeito Pra criar uma distopia Pós-apocalíptica Por causa do então Cenário apocalíptico Visto em Megami Tensei 2 Os desenvolvedores Queriam retratar Uma época antes Desse apocalipse acontecer A decisão de ser em Tóquio Partiu de Suzuki E Kaneko Onde ambos tomaram Como referência Alguns mangás famosos Como Violence Jack Devil Man E o mega clássico Hokuto no Ken Já o bairro Kitijodi Era o ponto De partida Da aventura Isso pelo trio De desenvolvedores Kaneko Suzuki E Ito Já terem morado No lugar Ou pelo menos Em arredores vizinhos E na época Ainda frequentavam Alguns bares Por lá Aliás O prédio abandonado No terminal Etio Em Kitijodi Deixou todo mundo Fascinado Muito porque Não imaginavam Qual outro lugar Era bom E bem localizado Como aquele O próprio roteirista Fala que pela frente Se via dois andares Mas o resto do prédio Parecia um lugar fantasma Inclusive o edifício Virou uma das masmorras Do jogo O curioso É que depois do jogo Estar praticamente pronto Muitos membros da equipe Não gostaram do resultado Sobretudo os roteiristas Que não achavam Os protagonistas Bem desenvolvidos Assim como o diretor do jogo Que considerou Muitos itens desnecessários Tanto que no segundo título Acabou removendo Muitos deles Jogabilidade complexa E bota complexa nisso hein Pra melhor entender Como funciona Em Shin Megami Tensei Assumimos o papel De um herói sem nome Prática comum Nos JRPGs Controlamos um adolescente Que pode se comunicar Com demônios Usando um programa De computador A jogabilidade em si É semelhante A outros jogos da série Onde percorremos Dungeons Que parecem labirintos E lutamos contra demônios Numa perspectiva De primeira pessoa Semelhante ao RPG Phantasy Star De Master System O protagonista Tem a seu dispor Vários itens e armas Onde as principais São espadas E revólveres Esses itens São comprados Com comerciantes Espalhados pelo mapa Em algumas áreas Específicas Você pode usar Você pode usar As moedas Do jogo Para restaurar Pontos de vida E de magia Do seu personagem E também Dos demônios Capturados Além é claro De curar Os status negativos E reviver Alguns demônios Que caíram em batalhas Vários lugares Pelo mapa Possuem pontos Para salvar O seu progresso Neles você pode Também Teletransportar-se Usando a famosa Viagem rápida A maneira como Os demônios Se comportam É baseada Nos alinhamentos Entre si E o protagonista Esses alinhamentos São definidos Em dois tipos Ou seja O alinhamento De um demônio Pode variar Resultando em Nove posições Possíveis Que afetam Diretamente Como eles vão Se comportar E quais serão Suas ações Durante a batalha Até na progressão Da história Já o alinhamento Do protagonista Muda dependendo Das escolhas Feitas durante a trama Como nas respostas Que aparecem Nas atitudes Das pessoas E principalmente Dos demônios Eu sei É realmente Uma dinâmica De batalha Bem complexa Até mesmo Para os jogos Atuais né Mas se há algo Que Shin Megami Tensei Sempre tentou É ser original E diferente De tudo que havia E deu certo Porque tanto ele Quanto Persona São games Ímpares Um lançamento Atípico Shin Megami Tensei Foi lançado Primeiro para o Super Famicom Em 30 de outubro De 1992 Apenas aqui no Japão Onde permaneceu Exclusivo Durante 22 anos Foi o primeiro Título da série Não publicado Pela Namco A própria Atlus Dessa vez Assumiu esse papel Algo que causou Algumas reclamações E dúvidas Porque a Namco Não estaria A frente do projeto Uma tradução Em inglês Feita por fãs Da versão de Super Famicom Foi lançada Em alguns cartuchos Alterados Com o passar Dos anos Foram lançados Portes para o PC Engine Em dezembro De 1993 Para o Sega Para o Sega CD Em fevereiro De 1994 Para o Playstation Em maio De 2001 E o Game Boy Advance Em março De 2003 O jogo Também saiu Para o sistema IOS Em fevereiro De 2012 E para o Android Em novembro Desse mesmo ano As versões Mobile Eram as mesmas Que saíram Para o Game Boy Advance Incluindo os novos Recursos adicionados Quando o jogo Entrou no portátil Da Nintendo Somente em março De 2014 Que o primeiro Shin Megami Tensei Saiu no ocidente De maneira oficial E foi pelo próprio Sistema do iPhone De acordo Com o roteirista Ryutaro Ito O lançamento De Shin Megami Tensei Para o Super Famicom Acabou sendo Um grande sucesso Para a Atlus Que sedimentou A empresa no mercado Não só Como desenvolvedora Mas também Como uma editora Que publica jogos Os players Que compraram a proposta Amaram o game No final de 2001 A versão de Playstation Ficou na posição 119 Dos games Mais vendidos Do ano No Japão Com cerca de Quase 100 mil Cópias vendidas O que para Atlus Era um excelente resultado A aclamação Da crítica Na época De lançamento A revista Famitsu Deu uma pontuação Altíssima De 36 de 40 Para a versão Original Com todos os Quatro revisores Dando nota 9 De 10 O que simplesmente Deixou Shin Megami Tensei Entre os três jogos Mais bem avaliados Daquele ano Junto com Dragon Quest 5 E World of Illusion Vários críticos Elogiaram bastante O enredo Como a Touch Arcade Que considerou a história Um dos pontos fortes Da experiência Sendo ela Muito impressionante Eles também acharam Que os gráficos Eram bons Eram bons Pela proposta Apresentada E que mesmo Algumas imagens Já tendo envelhecido Os designs Dos demônios Ainda soavam Como obras Espetaculares Disseram Que a música Era fantástica E que cada tema Se encaixava Perfeitamente A RPG Fan Que analisou A versão lançada Para iPhone Também considerou A trama excelente E bem macabra Sendo envolvente Mesmo anos depois Falaram que os gráficos Do jogo Eram bem funcionais Para o estilo Ainda que não fossem Lá muito atraentes E elogiaram Especialmente O design Das personagens Femininas Como Nekomata Lamia E Yuriko Já os designs Masculinos Acharam que não tiveram O mesmo carinho O sucesso De Shin Megami Tensei Acabou gerando Várias sequências Nos anos seguintes E tornou a franquia Especial E muito popular Tudo ficou ainda Mais gigantesco Quando Persona Chegou no Playstation Todo mundo queria Conhecer a origem Desse spin-off A sequência De Shin Megami Tensei Começou a ser Desenvolvida Imediatamente Após o sucesso Do primeiro jogo Sendo lançado Dois anos depois E vários outros Títulos da franquia Trouxeram A aclamação total Da série Também no ocidente Todo o conceito Criado Por Kazuma Kaneko Foi definido Como a principal Mecânica De outro Spin-off Incrível Chamado Shin Megami Tensei Digital Devil Saga Que saiu em 2004 No Playstation 2 Um RPG Único Que trouxe elementos Inéditos Para a indústria Dos games Que foi influência Para muitos outros Jogos posteriores E que deu origem A uma franquia Tão aclamada Quanto o game Original E que ultrapassou As fronteiras Do Japão Conquistando o mundo Todo E da melhor Forma possível Sem marketing Só pelo boca a boca Mesmo só sendo lançado No ocidente Depois de já ser famoso E conhecido Um game Que possui centenas De milhares De fãs Apaixonados Shin Megami Tensei Dá pra fazer vários vídeos Sobre Shin Megami Tensei Tamanha importância Que o jogo tem Um jogo Que influencia Outros jogos Até hoje Mas eu quero saber De você Qual a sua história Com Shin Megami Tensei Eu estou muito curioso Me fala aí nos comentários E se você quiser Ganhar um coração meu Escreve aí Nos comentários Mega tem É assim que nós Fãs chamamos o game Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitori Sui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto conteúdo Exclusivo Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitori Sui No Instagram E no Twitter Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais E aí E aí E aí Obrigado.